Tchau, tchau Ué! Tudo! Out! Vamos! Tudo! Tudo, pa! E arsanto, tchau! Out! Tchau! Tchau! Vamos! Tchau! Vai! 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 Tchau! Vai! Tudo, pa! Vamos! Out! Tchau! 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 Vai! Vamos! Vamo, 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 pião, ai já foi, olha, te vai, vai baixo, alto, vai pião, foi lá pião, vamo, tudo quase, vem, vamo pião, alto